Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do Diese. Vamos conversar agora com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, ontem a gente teve a divulgação de mais detalhes da Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio, a PNAD Contínua, referente ao ano de 2019. E ali a gente teve a constatação de que mais 170 mil novas pessoas acabaram ingressando aí no grupo da extrema pobreza do Brasil. Que extrema pobreza são aquelas pessoas que ganham menos de 1,90 dólares por dia. Como é que você viu isso, sendo que é relativo a 2019 e ainda, obviamente, não tem os impactos da pandemia, Fausto? Bem, Glauco, a gente está vendo... Na verdade, o que o IBGE tem feito agora é construído para nós um bom cenário, para a gente poder fazer um olhar a partir da pandemia. São os dados de 2019, que são dados que, de certo modo, são resultados dessa crise que a gente assistiu aí a partir de 2015, 2016. E que ampliou, ampliou a desigualdade, ampliou a pobreza. Bem mostrando também uma certa desconstrução dos programas sociais que foram definidos a partir de 2004, 2005, até agora. Ou seja, o que foi visto nada mais é do que já era, de certo modo, esperado, mas, ao mesmo tempo, é um retrato daquilo que a gente já vem assistindo. Ou seja, o Brasil é um país muito desigual. É um país em que um conjunto muito grande de pessoas vivem em condições de vida muito precárias. Ou seja, o aumento, na verdade, ele consolida um patamar relativamente alto. Nós estamos falando em mais, em quase 14 milhões de pessoas que vivem no limite da pobreza. São aí quase, são 6,7% da população. É um continente relativamente grande, para a gente pensar, de pessoas que estão vivendo em condições muito, muito precárias. E, claro, a pesquisa mostra também que aquilo, de certo modo, a gente já sabe. Estão concentrados em algumas regiões e, em algumas regiões, isso é maior. Essa pobreza cresceu mais, novamente, em algumas regiões, mantendo a nossa diferença. E a diferença, inclusive, de renda. A diferença é que os 1% mais ricos estão na casa, de uma renda média, para cima dos R$ 26 mil, enquanto os mais pobres estão vivendo uma situação muito, muito pequena. Ou seja, nós estamos falando em rendimentos na casa de R$ 2,00 por dia. Ou seja, um pouco menos de R$ 50,00, ou seja, um pouquinho mais de R$ 50,00 por mês. E que, naquele momento, inclusive, se a gente converter para o real, é no valor bem amático que é hoje. Então, assim, o que a gente vai assistir, inclusive, a partir da pandemia, muito provavelmente, é um crescimento muito acelerado do número de pobres agora, em especial, e com uma dificuldade muito grande, em especial, a partir de junho, quando a abona emergencial, a princípio, aquela fala, do governo, deve se extinguir. E a pesquisa mostra também uma redução muito pequena da desigualdade, de tão pequena, que o próprio IBGE considera que houve uma instabilidade nesse sentido. Então, a gente tem aí um quadro de pandemia, com uma desigualdade bastante acentuada, e com uma, na verdade, com mais gente sempre entrando, aí já é o quinto ano seguido que isso acontece, né, com mais pessoas entrando nesse grupo da extrema pobreza. É necessário ter uma ação mais efetiva do Estado para combater isso, não, Fausto? Não, não há dúvida, não há dúvida, porque a gente, de certo modo, Glauco, a gente construiu alguns caminhos para lidar com a extrema pobreza, né, então, o projeto do Bolsa Família, né, a implementação do Bolsa Família, enquanto uma política de Estado, ele é, de fato, um programa efetivo, e que consegue, de alguma forma, lidar com a questão da extrema pobreza. Um dos motivos que cresce, inclusive, esse número, né, de pessoas muito pobres no Brasil em 2019, é que a fila do Bolsa Família, inclusive, ela cresceu, mais pessoas não tiveram acesso ao benefício, e aí o que a gente começa a ver? A gente começa a ver que um programa como esse, quando ele é apoiado, a gente tem uma diminuição da desigualdade e uma ampliação aí da renda dos mais pobres. Quando você tem um programa como o Bolsa Família, que ele é enxugado, esse número cresce. Então, assim, é muito claro que o Brasil tem um problema estrutural, esse problema de renda estrutural está demarcado pela nossa história, está demarcado pela nossa desigualdade construída aí ao longo dos séculos, e ele precisa de política ativa para ser enfrentado. O mercado sozinho não resolve isso, não resolve porque essas pessoas estão em determinadas regiões, elas estão em determinados lugares da periferia de São Paulo, por das grandes cidades, elas não têm acesso, muitas vezes, aos direitos básicos da cidadania. A gente está vendo isso agora, principalmente agora, quando a gente está vendo um conjunto de pessoas que sequer conseguem acessar o abono emergencial. Então, uma das coisas que a pandemia mostrou para a gente é que, inclusive, os números que a gente tem de qualquer pesquisa ou de cadastros, eles ainda escondem uma quantidade enorme de pessoas que estão em condições muito, muito precárias e que você precisa de uma ação social mais efetiva. Só com a ação social do Estado, uma vontade da sociedade de lidar com isso é que a gente consegue reverter. E a gente não consegue diminuir isso de um ano para o outro ou num espaço de tempo de uma década. São construções que precisam ser feitas e precisam ser mantidas. Qual que é o nosso drama que a gente vive hoje, Glauco? É que um governo que efetivamente não concorda com esse tipo de política veio ao longo do ano passado, ao longo do seu primeiro ano, diminuindo e estrangulando a própria política do Bolsa Família. Então, os dados de 2019 já mostram um pouco isso e isso vai ser encaminhado para 2020. Em 2020, com a pandemia, a gente vai assistir muito provavelmente uma explosão desse número. Esse número deve crescer. E o pouco ali que teve, do que a pesquisa indica, de aumento um pouquinho da renda, redução da desigualdade, tem muito mais que a ver com as camadas médias do que com as camadas mais pobres da população. Então, eu acho que esse é um desafio que a gente vai ter. Agora, o nosso maior drama hoje, Glauco, é como é que nós vamos resolver, lidar com esse contingente enorme de pessoas na extrema pobreza. E depois, na sequência, porque nós estamos falando também que o que vem logo depois não é muito melhor, nós estamos falando de quase 30 milhões de pessoas que estão vivendo ali alguma coisa um pouco abaixo de 5 dólares por dia. O que quer dizer? Ou seja, é a camada sequente que está, de certo modo, agora, sobrevivendo com a abona emergencial. Então, a gente tem um dilema colocado para nós, uma discussão que a sociedade precisa fazer de maneira muito rápida, ou seja, de agora, a abona emergencial está saindo as partes da sua segunda parcela por esse período. Então, a gente já sabe que em junho já é a terceira parcela, isso se extingue, e a pergunta que fica é o que vai acontecer em junho. Numa economia que já está deprimida, uma quantidade enorme de pobres, enorme de muito pobres, e que, de repente, não vai ter mais esse benefício com uma economia paralisada, uma economia que está numa crise muito grande. É bom lembrar que esse número de pobres cresceu em 2019, apesar do PIB ter tido uma pequena alta ao longo do ano. 2019, certamente, será muito melhor do que vai ser 2020. Então, nós temos que nos preparar e a sociedade precisa se engajar a enfrentar o problema emergencial e a gente precisa reestabelecer uma discussão sobre como lidar com a extrema pobreza do ponto de vista estrutural. Sem dúvida, Fausto. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até amanhã, Glauco. Bom dia a todos. Bom dia. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual Jornal Brasil Atual Jornal Brasil Atual Tchau, tchau.